Conhece todos os meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Me acalma quando eu sinto medo Minha segurança está em suas mãos É com você que o amor é intenso É com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanheço o dia Me faz sentir fora do normal É por você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nossa mão foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu É por você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu É a minha vida e seu amor sou eu E seu amor sou eu Quando os seus braços não funcionam como eles dizem antes E eu não posso te dar de você E eu não posso te dar de você Vou te dar de você Vou te dar de você Vou te dar de você O que você está me lembrando do meu amor? Vou te dar de você Se você ainda me lembrando do meu rosto? Inscreva-se no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí